O político e ex-coordenador de campanha do Democratas, Carlos César Savastano Toledo, conhecido como Cacai Toledo, foi preso nesta segunda-feira num apartamento em Samambaia, no Distrito Federal. Ele estava sozinho na residência, naquele momento que nós conseguimos identificar o endereço, positivamos que ele estava lá, fizemos o adentramento, ele não ofereceu resistência, nada foi apreendido no local, não havia documento falso, nada, ele não ofereceu resistência, estava com a carteira de motorista dele, foi o documento apresentado, inclusive, para fazer o laudo de ML, e é bem provável que ele está ali naquele endereço há 30 dias, 40 dias, mais ou menos. Cacai é réu pela morte do empresário Fábio Alves Escobar Cavalcante. Em 2021, que denunciou um esquema de propina e crimes em Anápolis, na campanha política de 2018. Cacai Toledo teve a prisão pedida no fim do ano passado e era considerado foragido. O nome dele chegou a integrar a lista de procurados da Interpol. A Polícia Civil, desde que foi expedido o mandado de prisão dele, vem diligenciando no intuito de encontrá-lo. Então foram vários endereços, nós ainda não contabilizamos todos, mas nós fizemos diligências nos estados do Paraná, São Paulo, Brasília, vários endereços em Brasília. Fomos em Minas Gerais, passamos, inclusive, na tríplice fronteira, Brasil, Paraguai, Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. É uma pessoa que tem conhecimento, que tem uma situação financeira estável, que tem recursos e isso o fez deslocar e ter apoio, ter uma rede de apoio que o manteve durante esse período. Toda a ação foi realizada pela Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco, e pela Superintendência de Inteligência da Polícia Civil do Estado de Goiás. É o fechamento de uma investigação que teve o indicativo de todos os autores, todos eles permanecem presos, faltava ele que tinha o mandado de prisão em aberto, e com a prisão dele nós encerramos o inquérito com a prisão e o encaminhamento de todos os envolvidos ao Poder Judiciário, que agora vai prosseguir com a manutenção da prisão dele e com o restante do processo.